E aí pessoal, beleza? Aqui é o Felipe falando e sejam bem-vindos a mais um Balanço Mensal. O quadro do canal aonde falamos as novidades que aconteceram durante o mês, comentamos aí os assuntos do momento, aonde eu dou as boas-vindas aos novos inscritos e aonde eu respondo as perguntas que você nos envia através da hashtag Balancitos. Bora lá! Bom, não preciso falar nada a respeito do atraso nesse vídeo, meu Balanço Mensal geralmente sai no começo dos meses, né? Mas devido a uma série de fatores, que eu já vou comentar sobre isso, acabamos aí atrasando um pouquinho demais aí na publicação desse quadro. Como a gente faz de costume, né? Eu vou falar a respeito dos resultados do canal até o momento da gravação desse vídeo e em seguida vamos aos assuntos a serem tratados. Até o dia dessa gravação, o canal terminou o mês, entre aspas, com 3.795 inscritos e 531.957 visualizações. Como eu sempre digo, é um crescimento bacana, é um crescimento que só é possível graças a você que ajuda o canal e apoia a produção desses vídeos, tá? Como também é de praxe nesse quadro, eu quero desejar as boas-vindas aos novos inscritos e dizer que eu espero que vocês gostem do conteúdo que é produzido aqui no canal. Volte-me a gente faz especiais, como aconteceu no especial Dia das Bruxas desse ano, também atrasou um pouquinho, né? Mas foram muitas coisas juntas acontecendo. E eu espero de coração que vocês gostem do conteúdo, tá certo? Então bora agora falar dos assuntos que marcaram o mês. O primeiro foi o atraso dos vídeos, ficamos algumas semanas sem publicar Boomer Man Hero, e eu imagino que vocês que estão vendo esse vídeo já deve ter saído um ou talvez até dois episódios. A minha intenção é concluir a série do Boomer Man ainda esse ano, vai ser difícil, vai ser puxado pra caramba, mas é o meu empenho pra que a partir do próximo ano já podamos começar já com as mudanças que terão no canal, que serão faladas no próximo balanço, né? Depende de tudo de como as coisas vão ficar até dezembro, pra daí eu poder fazer um anúncio decente pra vocês e dizer, ah, o que vai acontecer, qual vai ser o próximo jogo, como é que vão ficar os horários das coisas e etc. O que eu posso dizer pra vocês é que várias coisas se atravancaram na mesma época e acabaram influenciando na publicação dos vídeos. Só que é uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, né? Eram compromissos inadiáveis, então eu não tinha vídeos gravados em reserva e eu não tinha como fazer lives pra poder substituir essa carência dos vídeos. Então o que tinha de live foi feito, foi publicado até no lugar do próprio Boomer Man, né? Como eu disse pra vocês, a intenção é acabar o Boomer Man esse ano. Vamos torcer pra tudo dar certo e eu sigo contando aí com o apoio de vocês nos vídeos. E tivemos também um especial de Dia das Bruxas, que foi publicado também, atrasado, já depois do Dia das Bruxas. Mas foi uma edição muito complexa, um projeto que eu fiquei várias semanas trabalhando nele. Teve até a participação do meu amigo Namiru Kai também. Esse projeto, quando tava pronto, o YouTube começou a sacanear, a botar flag onde não existia, flag em cima de coisa que era convo e que não tinha nada a ver. E eu fui obrigado a publicar ele somente na plataforma roxa. O link do vídeo está aqui na descrição. Então pra quem não viu ainda o especial Dia das Bruxas, não recomendo muito ver. Tá bem legal, o pessoal deu um feedback positivo, entendeu? E se tudo der certo, se o pessoal gostar, quem sabe ano que vem não tenha outro especial no mesmo estilo. Então pessoal, dados os recados, vamos ao momento esperado por todos, né? Começou um balanço um pouco mais rápido, até porque também recebemos um pouco menos de perguntas, né? Vamos agora às perguntas que foram enviadas através da hashtag Balancidos. Só lembrando, se você quer mandar uma pergunta pro canal, é só comentar ali a sua pergunta e colocar no comentário a hashtag Balancidos. Perguntas sem a hashtag serão respondidas nos comentários, tá? Qualquer dúvida aí a respeito das regras e das perguntas, consultem aí a descrição dos balanços. Tá sempre ali descrito até a data que pode ser mandada e tal. Esse mês eu vou fazer uma exceção, vocês podem mandar perguntas até o final do mês, porque como vai ser o último balanço do ano, eu penso em publicá-lo também mais lá pro final. Antes de janeiro vai sair esse balanço. Então vai ficar meio que um balanço novembro barra dezembro. E a primeira pergunta é do Clayson Alves. O Clayson perguntou, Felipe, qual a sua opinião sobre o jogo novo do Homem-Aranha, do PS4? E se você gosta de jogos de super-heróis? Bom, o jogo do Homem-Aranha do PS4 eu achei interessante, achei bem bonito até visualmente falando. Uma série de detalhezinhos, né? O pessoal se reclamou um pouquinho da jogabilidade, dizendo que era muito difícil de dominar e tal. Mas eu achei um pouquinho de frescurite isso aí, né? Não pareceu ser tão complexo. A gente jogava coisa muito mais difícil antigamente, combinado. E sobre os jogos de heróis, sim, eu gosto bastante de jogos de heróis. Inclusive eu tenho um carinho especial pelos jogos do Homem-Aranha do PS1, né? São jogos, assim, que eu fiz questão de tentar destrinchar ao máximo o que tinha de secreto no jogo. Pegar as roupas, fazer os bônus e etc. Tinha uns gibis que você coletava que eu achava muito irada, eram as capas dos gibis originais do Homem-Aranha. Gosto muito também do War of Legends, que é a saga das joias do Infinito e do Super Nintendo, né? É difícil você dizer que eu gosto de alguma coisa que você fez uma live de 7 horas jogando, né? Então não tem como gostar mais do que isso, né? Então bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Idolatragames Detonados. O Idolatragames Detonados perguntou o seguinte O que você está achando na sua opinião dos novos jogos que saíram esse ano para alguns consoles? Em termos de ação e aventura, o que você está achando de Tomb Raider Odyssey, Far Cry 4 e etc. Tomb Raider e Far Cry eu não conto muito, não sou frinquês que eu acompanho. Eu estou devendo de jogar Tomb Raider recentemente no PS1, mas aí depois seguir os outros, né? O estilo do jogo, assim, me chama total atenção, de exploração, aventura e tal. Far Cry já não me desceu muito. Eu vejo que os novos, né? O Ponto 3, Ponto 4, teve muita coisa legal. Eu vi alguns vídeos ali, mas não é uma coisa que eu pegaria para jogar. Agora, eu vou citar outros jogos aí, né? Não sei se de repente você pensou nesses jogos também, mas eu gostei muito do God of War novo, né? Que saiu. Achei bacana, vi e me falei completo dele na internet. Achei muito louco, assim. E um outro jogo que não é tanto ação... Dá para dizer que é ação e aventura, mas para mim é point and click, que é o Detroit. Detroit Become Human. Eu achei legal, não sei se é assim que se produzir, se alguém me corrigir aí, né? Sempre tem a polícia de plantão. Gostei do jogo, mas é aquele negócio. É um jogo que você jogou uma vez, na minha opinião. Eu não sei se teria paciência de ficar jogando 500 vezes para poder provocar outros cenários ali no jogo, só para ver uma cutscene diferente. Então, desse ponto não me desse muito. Eu me interessei bastante pelo Red Dead Redemption, o 2 aí que lançou. Não vi ainda nada sobre o jogo, até essa data da gravação eu não vi vídeo, não vi nada. Só um trailerzinho, para não dizer que... né? Mas me interessou porque eu gostei do primeiro. Eu queria até, inclusive, que saísse o primeiro para PC. Ou em alguma mídia que eu conseguisse rodar, né? Para poder jogar ele. Então, beleza. Bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Romulo Bezerra. O Romulo perguntou o seguinte. Qual a sua opinião sobre os jogos índios? Nós sabemos que, por falta de orçamento, eles preferem fazê-los em uma arte retrô. Lembrando os jogos antigos. Isso faz com que eles trabalhem bastante a história e na gameplay. Shovel Knight é um bom exemplo. Acha que esse tipo de jogo não é levado a sério no mercado de jogos por alguns estúdios? A minha visão sobre isso é a seguinte. Não diria que os caras não levam a sério. Eu diria que eles fingem que não enxergam para não reconhecerem as próprias falhas. Vou fazer um exemplo a respeito disso, tá, Romulo? Vou usar de exemplo a Nintendo. A Nintendo, todo mundo no YouTube sabe que é campeã e dá flag em cima de jogo antigo. Em especial alguns jogos que não deveriam, como por exemplo o Mario World. Antes de mais nada, eu sei que a Nintendo adora os direitos do Mario World, blá 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 blá. Tirando a parte que eu não acho que gravar jogos seja passível de flag ou algum tipo de punição, pelo fato de você estar divulgando aquele jogo, para a Nintendo, eles tentam ver quem faz isso como rédeas insetos. É igual o site de emulação. São rédeas insetos. Só que o que eles fazem? Por baixo do pano, eles atacam e tentam derrubar essa galera. Então eu vejo... Eu não diria que há um complô, alguma coisa do tipo, para derrubar os jogos indies. Mas eu vejo que as grandes empresas acabam meio que tentando deixar de lado. Isso é uma técnica chamada de espiral do silêncio. Então você dificilmente vai ver alguém de alguma empresa grande falando de algum jogo indie bom. Por melhor que seja o jogo, por mais caprichado que seja, independente dessa questão de gráfico retrô, tem muito jogo também que está saindo com gráfico atual, que é bom dos indies ali. A questão do retrô eu acho que é mais uma parada de estilo, porque não é tão barato assim produzir arte retrô. Principalmente com a qualidade que a gente tem visto hoje em dia. As animações de pixel art estão cada vez mais absurdas. Tem até programas que estão sendo criados hoje para criar efeitos especiais em pixel art. Então quer dizer, está tudo fácil. Não preciso me preocupar em ir lá no Pite ou em qualquer programa que seja, desenhar um Hadouken e fazer os quadros de animação com o Hadouken acontecer. Basta eu ir no programa, fazer lá algumas programações, desenhar algumas coisinhas ali, e pum, o programa já automatiza para mim. Então, esse tipo de ferramenta tem viabilizado mais os jogos a terem qualidade. Então assim, eu não acho que os caras estão, ah, não são levados a sério. Eu acho que o mercado indie cada vez mais, ele está se distanciando do mercado de jogos mainstream, né, principais, digamos assim, por causa dessas razões. Então, não teria porquê. Ah, vou comparar um jogo indie com um jogo, sei lá, um oficial aí, entre aspas. Não é um indie também oficial. Vocês me entendem, né, gente? É duas horas da manhã agora, vocês não precisam me julgar meus erros. Retomando. Um Show of the Night, por exemplo, é um jogo que poderia facilmente ser comparado com o próprio Mario World, que eu citei anteriormente. Só que não é comparado. Não tem como, sabe, competir. São mídias diferentes também. Bora para a próxima pergunta. Próxima pergunta é do Adriano. O Adriano perguntou o seguinte. Gosta de Action Figures? Se sim, quais personagens teria na sua coleção e por que da escolha? Gosto sim de Action Figures. Qual personagem que eu teria na minha coleção? Um que eu não tivesse que vender um rim para poder comprar. Falando sério, tá? Fiz esse comentário em relação ao preço, porque realmente colecionar Action Figures não é uma coisa muito barata. Tem uma loja aqui onde eu moro que tinha no shopping uma exibição de outros Action Figures e tinha um boneco do Fred Kruger lá que eu achei sensacional, muito caprichado. Não desmereço o trabalho de quem desenvolve essa... E para mim é uma arte, tá gente? Isso é uma arte incrível. Estava R$ 1.200,00 esse boneco. O boneco ficava numa redoma de vidro. Tinha uma altura mais ou menos numa garrafa d'água. Mas, sei lá, sou muito bom de medida de cabeça. E a loja fabricava os bonecos e vendia também, já com as roupinhas, tudo pano, não tinha que montar nada. E eu acho da hora, eu acho da hora. Só que assim, eu não tenho muito espaço para ter esse tipo de coisa. Onde eu moro é muito pequeno. Vocês podem até ver uma parede grande aqui de cenário no fundo. Mas é uma parede que eu não posso meter uma prateleira ali, entendeu? Não dá certo. E outra que é ruim. Você tem que ter muito tempo para poder cuidar dessas paradas, né? Não adianta, por exemplo, você comprar um action figure. Não, vamos dar um exemplo básico. Você compra um goro de action figure. Você não tem que tirar o pó do goro. Você tem que tirar o pó do goro dos braços e dos dedos. Você tem que tirar o pó do boneco todo. Então, acaba sendo um pouco mais trabalhoso. Eu tive uma experiência de coleção não relacionada a games, que foi uma coleção de latinhas. E já dava muito trabalho. Eu tive mais de 370 latinhas diferentes, comemorativas aí, e etc. E começou a juntar muita poeira, muita formiga, ocupava muito espaço. E por mais que você nem passe, né? Acabava a vida, sem desgraça. E no fim das contas, eu tive que vender essa coleção, né? É isso que deu, né? Então tá, a próxima pergunta é do meu amigo Namirukay95. O Namir perguntou o seguinte. Bom, só um adendo, né? Caso alguém não saiba, a quarta geração de jogos que o Namir se refere são os consoles lançados entre 87 e 96, mais ou menos. Posso estar errando aqui no chute do ano. Mas, se eu não tô enganado, os principais consoles, né? Foram o Neo Geo, o Mega Drive e o Super Nintendo. O que eu posso citar do Mega Drive é o Sonic. Que é o que eu jogo até hoje. Tem um projeto de todo ano, zerar pelo menos uma vez, Sonic 3 e Nuggets. É um jogo que eu não tive a oportunidade de jogar na época. Joguei separado, Sonic 3 e Sonic Nuggets. E então hoje é um projeto que eu tenho, porque eu acho perfeito essa criação, entendeu? Em matéria de inovação, eu acho que o Sonic não trouxe tanta coisa assim, né? O Sonic era um jogo muito bonito, visualmente falando. E eu acho que a maior contribuição dele foi velocidade, né? Só retomando a sua pergunta, Namir. Você falou de conceitos que os jogos trouxeram pra minha vida pessoal. Então eu vou citar primeiramente o Sonic. E o Sonic, ele trouxe um conceito pra minha vida, que é o conceito de você correr rápido. Então, eu jogando o jogo do Sonic, eu tinha vontade de correr rápido também. Que criança eu não gostaria de correr que nem o Sonic, né? E, diferentemente da garotada de hoje em dia, né? Muitas vezes a gente se espelhava em heróis não humanos, né? O outro jogo que trouxe algum conceito pra minha vida pessoal, eu posso dizer que foi o Street Fighter 2. Por que o Street Fighter 2 e não o Mortal Kombat? O primeiro Street Fighter 2, apesar de não ser sanguinolento como era o Mortal Kombat, ele acabou se alinhando com uma época da minha vida em que passava também o desenho Street Fighter na SBT. O famoso Street Fighter 2 Victory. Não que isso influencie, digamos assim, as crianças, mas ele dá um sentimento de competição. E o jogo fazia isso. Então, no jogo você meio que encarnava aqueles personagens ali, você se transportava pra aquela realidade. Então, posso dizer que esse é um conceito válido. Tá, o outro jogo que eu posso citar é o Mickey 3, né? O famoso Magical Quest 3. O conceito que esse jogo trouxe, que é um conceito muito importante, é um conceito de trabalho em equipe. Que é um conceito que também pode ser visto em jogos do Mega Drive, como, por exemplo, também o World of Luson, né? Do Mickey Donald. É um jogo que eu já falei aqui antes também. E o trabalho em equipe é sempre fundamental nesses jogos do Mickey, né? E pra encerrar, eu gostaria de citar o Goof Troop, do Super Nintendo também. O Goof Troop, ele tem um sistema até simples, né? De quebra-cabeças. Mas eu acho que esses quebra-cabeças, vencer esses quebra-cabeças, representou um desafio importante. Por quê? Porque ele exige lógica. Hoje em dia as crianças estão mais inteligentes pra certas coisas. Pra certas coisas. Então, na época, não era todo mundo que conseguia. E ter zerado o Goof Troop também foi uma realização bacana na minha vida. Então é isso aí. Esse foi mais um Balanço Mensal. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um balanço um pouco mais rápido, um pouco mais sucinto. Mas entendam, também foi publicado atrasado. Não gostaria de deixá-los esperando, então não quis enrolar muito também. Se você quiser deixar sua pergunta aqui pro canal, comente aqui a sua pergunta e utiliza a hashtag Balancitos em alguma parte do comentário. Se você não fizer isso, já sabe. Lide as regras. Tá bom? Então, se você puder colaborar deixando seu like, eu agradeço muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e nos vemos no próximo Balanço. Fique na paz. Aqui é o Felipe e continue lembrando o game.